Venha, sem perca de tempo, venha, o Senhor vai te tocar nesta noite O Senhor vai derramar dos seus milagres nesta noite O Senhor vai operar milagres nesta noite Aleluia Ó glória, ó nome de Jesus Feche os seus olhos nesta hora Ó glória, seja dada ao nome de Jesus para sempre O Senhor nesta hora vai começar a batizar com o Espírito Santo Mas o Senhor se abatiza Quem abre a boca, então abre a tua boca E deixa o Senhor te encher O Espírito Santo manifesta a tua presença neste lugar Mas como fizeste, Senhor, no dia de Pentecostes Batiza com o Espírito Santo, Senhor A tua igreja está diante de ti E anteira a tua presença Recebe, 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 recebe o batismo com o Espírito Santo Recebe o batismo com o Espírito Santo O Espírito Santo, o Espírito Santo O Espírito Santo, o batismo Batiza Jesus, batiza o Espírito Santo Vai tocando, vai tocando Sobra o teu dedo nesta noite Glória, 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 glória Jesus, vai tocando nas suas vidas, Jesus Vai tocando, cegão Vai tocando, vai batizando, vai renovando Vai curando, vai olhando o milagre Cadê o milagre para a vida? Isso, não vai jogar na mão Vai trabalhando em cada vida, em cada coração Oh, 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 oh Patrícia, 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 Jesus Cure a imedade, Senhor Renova, faz o que você quiser que a igreja foi me dita Opera, Senhor, opera Vai tocando, Senhor Ele fica lá na minha barra Põe a minha barra Cure a batizando, olha que a barra Essa é a pintura do Senhor Recebe de Deus essa noite Recebe do Senhor a alegria Desprende na minha saudade Toda a minha saudade